Com o sucesso da marca, querendo ou não, ah, meu, beleza, não tô tirando uma grana da marca, mas a marca tá crescendo, a marca tá sendo vista, a marca tá massa pra caramba, inclusive, parabéns. A galera, com certeza, te chama no Instagram, né? Pô, é uma inspiração, né? Como um músico, como uma pessoa, empreendedora também, tem o feeling do empreendedor, as pessoas se inspiram. Como tu tem feito pra, de certa forma, ajudar essa galera? Dando uma direção, uma dica e tal? Eu sempre tento responder todo mundo, tá ligado? Que me manda mensagem no Instagram. Sempre olho ali, tento responder todo mundo. Quando vem uma mensagem desse tipo, pedindo dica, pô, quero criar uma marca... Você deve receber muito essas mensagens também, eu recebo muito. Tô criando uma marca, o que eu devo fazer? Tipo assim, galera, mano, ninguém sai fazendo essa pergunta assim. É comum, mas não é uma pergunta legal de se fazer. Tipo assim, por exemplo, o cara não vai passar os... Ah, tô aqui, ó, eu faço minha camiseta aqui, você faz desse jeito, você tem que cuidar... Qual é o seu fornecedor, Gu? É. Qual é o seu fornecedor de camiseta? Tá ligado? Então, tipo assim, a gente tenta dar a dica do tipo assim, irmão, pra você dar certo, pra você dar sua dedicação, todos os dias, você precisa ter um network muito grande, tipo assim, vai atrás do seu network, tá ligado? Igual a gente falou, produz uma, produziu, pô, faz duas camisetinhas, vê como rola, sabe? Ah, chega pro seu amigo, fala assim, ó, pô, eu gastei 50 pra fazer essa camiseta, vou vender por 100, me paga 70 aí, tá ligado? E aí, vende pro seu amigo por 100, tá ligado? Tipo, a outra, entendeu? Vende uma pra mim, eu te fortaleço uma pela metade. Mano, sabe, tipo assim, o importante é a sua marca estar na rua. Então, tipo assim, começa pelos seus amigos. Eu falo, mano, cola no seu amigo. Aprende a vender pros conhecidos. Exato, se o cara for seu amigo, ele vai te ajudar ali, mano. Ele vai comprar uma peça e ali, você vai andando. Procura, mano, curso online, tá ligado? Tipo, olha no YouTube, pô, como que faz isso? Eu acho que vai acabar caindo no meu canal. Entendeu? Que seja, tá aí, ó. Sabe, pessoas que são inspiração pra você, vê o caminho que esse cara tá seguindo. Pô, mano, eu sou sua inspiração, vê qual caminho que eu tô seguindo, pega referência, tá ligado? Agora, não seja um cara preguiçoso, tá ligado? Não seja uma pessoa que quer as coisas mastigadas, igual chega e fala assim, ó, pô, ficou muito legal essa camiseta que você fez. Você pode me passar o fornecedor? Não seja essa pessoa, velho. Ainda mais se você não tiver intimidade com a pessoa. Já queima a largada do network na hora. Exato, a pessoa vai te olhar como preguiça, tá ligado? Ah, pô, já é o preguiçoso. Entendeu? O cara que vem e pede tudo. Pra mim, o cara que chega e fala que as coisas mastigadas é diferente, a não ser que você tenha uma intimidade. É diferente, pô. O cara que é meu irmão, meu parceiro, vir me pedir um negócio, eu vou passar o caminho das pedras pra ele, tá ligado? Pô, é isso, faz isso aqui e tal. Mas se não estuda, mano. Hoje que é a internet, velho. Tá ligado? E um monte de portal aí, sei lá, entra na... Igual eu falo, entra lá no Pinterest lá, tem um monte de coisa lá pra você pegar. Vai buscar referência, vai aprender. E é isso, acho que quem quer faz e... Cara, tem que saber chegar nas pessoas. Eu recebo muita mensagem, né? Pô, eu crio conteúdo sobre isso, eu tenho curso sobre isso, eu tenho mentoria, fiz evento ao vivo aqui em São Paulo sobre isso. Então muita gente me chama. E quando a galera me manda, pô, me passa o teu fornecedor, me passa o fornecedor, cara, eu até respondo, mas eu já direciono pra mensagem automática. E ultimamente, como tem crescido muito, que a gente faz anúncio, evento... Eu pergunto, cara, tu faz parte da comunidade VDM? Beleza, faço. Então a gente já direciona pro meu time ajudar e tal, pra gente realmente, né, ajudar a pessoa. Porque, cara, é muita gente querendo abrir marca hoje em dia. Inclusive, eu quero te perguntar, tu acha que tem muita marca no mercado já ou ainda tem espaço pra novas marcas? Cara... Fala a verdade. Eu acho que, tipo assim, tá difícil. Hoje, hoje, eu não aconselho. Eu vou te falar, sendo bem sincero. Pensa duas vezes, cara. É difícil. É difícil porque tem muitas boas, tá ligado? Tipo assim, então, pra você ser um pouquinho, sei lá, mais ou menos comparado com essa, é difícil. Porque tem muita marca boa. Tem que estudar, tem que fazer melhor, tá ligado? Seja diferente. Tipo assim, o comum tem várias, mano. O comum, o padrão, tem várias. É óbvio que você faz uma coloquinha aqui com um bagulhão nas costas, sabe? Que é a comum, a camisa. Mas, sabe, tenta ser diferente, mano. Tenta ser diferente. Hoje, pra você criar uma marca... E não é só o produto. Tem que ter o storytelling por trás da marca. Exato. As campanhas, o que a marca vai fazer. Quem vai ser visto usando. Porque, às vezes, o cara tá... Cara, eu quero empreender. Quando eu falo do diferente, não é nem disso. De tipo, de produto, de tal. É de pensar em coisas diferentes pra sua marca. Tipo, pô, o sustentável agora já não é mais também o diferente, tá ligado? Então, tipo assim, igual que ele teve aquele bom anão. Porque o sustentável é o diferente. Não, mano. É pensar em campanha diferente. Como você vai apresentar a sua marca, tipo... E tem que pensar, cara. Se for só esperar o diferente que as marcas estão lançando, já não é diferente. Então, tem que estar olhando pro mercado como um todo e falar assim, como eu posso criar algo também? Fazer, criar algo diferente. Não é só esperar a Raya, a Treze, a Fulana, a Suf, a qualquer outra marca, a Pace, lançar pra ir lá e fazer algo na mesma linha. Sim, sim. Tem que sentar a bunda na cadeira e se desenvolver também como criativo, como diretor criativo, como alguém que vai aprender a desenvolver produto. E, cara, eu vou fazer... Beleza, as marcas estão fazendo isso? Legal. Vou fazer isso porque é comercial, tá vendendo? Mas eu vou criar essa parada aqui, ó. Vou fazer isso aqui porque isso aqui tem a ver com a minha identidade, a minha essência, a minha história. E colocar o seu DNA na marca. Isso é marca. Isso é ser autêntico. Isso funciona. Porque aí não é mais o commodity. A camiseta com uma gramatura 210 gramas com a estampa legal com o nome de uma marca. É ter uma história por trás. As pessoas se conectam com histórias, se conectam com o que tá por trás da marca. E no meu ponto de vista, tem espaço. E tu falou algo certo. Não é fácil. Ah, eu quero ficar rico com a marca de roupa. Calma, respira. Não é da noite pro dia. Tem que gostar do universo da moda. Tem que querer. E aí tem que sentar a bunda na cadeira e estudar e se preparar pra trabalhar. E é fazer até dar certo o negócio. É investimento de tudo. É investimento de muito tempo. Investimento financeiro. Hoje, o textil no Brasil tá muito caro. Tudo comparado como era antes. Muito. A pandemia deu uma mudança. Foi uma mudança radical no custo do produto. Você fazia camiseta boa com 20 reais. Hoje em dia, você não faz uma camiseta boa com 20 reais. Você vai fazer com 50, tá ligado? Você vai fazer com 40. Tô dando um exemplo. Ou vai fazer até... Tem private label aí que vende camiseta de malhão, por exemplo, a 70, 80 pau. Uma camiseta lisa, entendeu? E não é caro. É justo porque é o tecido que é diferente. O tecido tá muito caro. Exato, exato. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio na íntegra, é só você ir lá no YouTube, procurar por Marcas Podcast. E aproveita e já se inscreve.